E aí galera, mas isso que o canal... ... 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 Que Deus nos guarde, possamos ir em paz através de Toledo. ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus! Da hora e as naves! Para não! Tá bom! Eu paro aqui! Obrigada! Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.